O tema de hoje é segurança pública. O Bom Dia Bahia entrevista Carlos Alberto Nascimento, presidente do Sindicato dos Policiais Civis da Bahia. Segurança, o calcanhar de Aquiles do governo republicano de Jacques Wagner. A coisa não vai bem. Salvador está se transformando na capital do terror. Na capital de que os cidadãos já não confiam na polícia sequer para prestar queixa de assalto e furto. Carlos Alberto Nascimento, como é que você vê a saída para isso? Tem que repensar a segurança pública. Como você falou anteriormente, dos 50 delegados especiais, a grande maioria está nos corredores. Então, esses delegados têm que estar gerindo a polícia, a experiência, sem descartar realmente os delegados novos, alguns competentes. Mas não simplesmente tirar os velhos sobre a alegação do velho e botar o serviço pelo novo. Não é assim. E isso está se dando na polícia em todas as instâncias, não só com delegados, com agentes e escrivães. Como se a culpa disso tudo fossem os delegados mais velhos, os agentes e escrivães. Mas não é isso. É que falta realmente um projeto. O secretário de segurança até hoje não apresentou uma proposta de segurança para o Estado. Não disse para que veio. Ou já disse, né? E o delegado-chefe, por sua vez também, como delegado, competente isso, mas como chefe, está deixando a desejar. E tem que discutir com a sociedade. Tem que discutir com o segmento da sociedade o modelo de segurança que a sociedade quer. Agora, Carlos Alberto Nascimento, em qualquer lugar do mundo, em que você pega 50 delegados do último nível e põe no corredor, olha, alguma coisa está muito equivocada. Ainda que a segurança pública na Bahia estivesse com um desempenho razoável. E não está. Está péssimo. E jogar a memória, jogar a experiência de 50 delegados de último nível nos corredores, é, no mínimo, irresponsabilidade de quem está fazendo isso. Mas vamos ouvir agora uma conversa do presidente da República. Vamos ver notícias alviçareiras. Vamos ver o PAC da segurança. Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania, já conhecido como PAC da Segurança. O policial de qualquer parte do país que fizer cursos extras de formação profissional pode receber bolsas de até 400 reais por mês. A ideia do governo é elevar o piso da categoria para 1.400 reais. O plano também prevê a construção de presídios para jovens entre 18 e 24 anos, além de financiamento de moradias para policiais. É preciso que a gente tire os policiais, sabe, de situação de risco, em que ele tem vergonha e medo de ser policial ao voltar para casa. Ora, fora as abobrias que já estão enchendo o saco do presidente, o que a gente espera é que esse PAC de segurança seja para valer. Há medidas aí anunciadas que são de excelente qualidade no sentido de melhorar, não é verdade? É a longo prazo. Mas o principal ator, que é o policial, os policiais, não tem nenhuma vantagem, porque não se resolve a situação do policial com bolsa, com moradia. O policial quer ganhar bem e ele faz os seus cursos, escolhe o seu curso, escolhe a sua moradia. Sem contar que nós não queremos piso, nós queremos teto. Não se pode pensar numa polícia com terceiro grau ganhando 1.400 reais. No mínimo é subestimar esses profissionais. Mas você não vê nada de bom nesse PAC de segurança não. Quando eu li, eu lhe confesso que eu não acredito que isso vai acontecer metade do que está previsto. Aliás, o governador Jacques Wagner estava sentado naquela plateia seleta que o vinha do presidente. Mas eu acho que se tudo estiver ali anunciado acontecer, eu acho que dá uma melhora na qualidade de vida do policial e da segurança pública. Olha, no geral tem pontos positivos, mas especificamente do profissional. Só fala ali de moradia e de uma bolsa para estudos. Então eu insisto que isso não vai resolver. Aproveitando essa oportunidade, queria passar para as suas mãos aqui uma proposta que nós entregamos ao governo do estado, através da mesa setorial de negociação, que foi o fórum que o governo estabeleceu para discutir as questões do servidor público, uma proposta de lei orgânica, uma proposta para revitalizar a polícia. Vamos então discutir um pouco isso aqui. É o Sindipó que apresenta os avanços na lei orgânica da Polícia Civil da Bahia. Uma das coisas que Jacques Wagner implantou e que eu também achei boa foi a mesa permanente de negociação. Isso aqui já foi encaminhado à mesa? Está sendo o documento básico para discussão? Nós entregamos a mesa de negociação e destacamos alguns pontos dessa lei. Primeiro, ela dá uma nova dinâmica à instituição policial civil, enxuga cargos. Hoje a Polícia Civil é cabide de emprego. Valoriza o policial, a exigência do terceiro grau. Salários próximos à Polícia Civil de Brasília. Aproveita os agentes públicos que estão no planão. Nós colocamos ele dentro da estrutura da segurança pública sem ser policial, mas do quadro de apoio. O policial dentro da sua carreira, ele tem possibilidade de ascender. Já que é terceiro grau, ele pode competir para a passo com o delegado e com o perito. Claro que no topo, esses profissionais estarão. Quem vai dirigir a polícia, como manda a lei, é um delegado. Mas não tem porquê que um profissional de terceiro grau não possa dirigir uma academia de polícia, não possa dirigir um serviço médico, outro setor de comunicação. Porque hoje na polícia, todos os cargos de direção é delegado. O presidente Luiz Inácio da Silva e o ministro da Justiça, Tasso Genro, lançaram o Pleno Nacional de Segurança e Cidadania, o Planac. O governador da Bahia, Jacques Wagner, e o secretário de Segurança Pública daqui, estiveram presentes ao lado. O Plano Nacional de Segurança e Cidadania foi aprovado no final de maio e deve articular políticas de segurança e ações sociais no combate à violência e criminalidade. O investimento será de quase 7 bilhões de reais, divididos entre 11 regiões metropolitanas. O critério se baseia nos índices de criminalidade. Além das ações, na área de segurança, o plano também prevê investimentos em cidadania. Todo o esforço da polícia, agora, seja concentrado no sentido de reduzir esse índice de homicídio que está ocorrendo, que nos envergonha a todos. O meu amigo Laranjeiras, agora, essa devia ser a finalidade e a preocupação da polícia desde o dia 1º de janeiro, quando o nosso governador tomou a posse. Agora, com esse secretário de Segurança Pública que está aí, vai ser difícil. Você tem esperança nesse PAC? Na verdade, a esperança é a última que morre, né? A gente espera que venha a minimizar. Fico em interação, realmente, se isso vai dar certo. Mas é uma tentativa, pelo menos está havendo uma tentativa. E como o delegado-chefe aí colocou, ele, o chefe de polícia, está envergonhado. Imagine nós, profissionais, que estamos subordinados a ele. Olha, eu acho que todo mundo tem razão de estar envergonhado. Porque, afinal de contas, o servidor público é para servir a comunidade. E a comunidade está pessimamente servida em matéria de segurança pública no Estado da Bahia. Essa coisa vai explodir. Que se o governador Jacques Wagner não tomar imediatamente algumas providências, ele não vai segurar essa peteca. A gente, como amigo, como a pessoa que torceu até por sua vitória, fica muito a cavaleiro para dizer isso. Agora, Viancar, você não está sendo acusado de estar conduzindo o sindicato de forma política, né? É, nós estamos sendo acusados, mas, na verdade, o papel do sindicato, além de reivindicar os anseios da categoria, é também denunciar as mazelas da instituição da qual a gente faz parte. E a gente continua, mesmo sendo taxado de estar fazendo política, mas a política é exercício da cidadania. Afinal, esse governo que está aí foi um governo eleito pela massa dos trabalhadores da qual nós fazemos parte. Nós acreditamos que isso ainda pode ser revisto, agora mudando peças. Do jeito que está, é o governo indo na contramão do próprio governo. A gente não quer acreditar que seja um boicote, mas tudo leva a essa interrogação. Pois é, enquanto saúde vai tão bem com o doutor Jorge Sola, enquanto educação enfrentando percalços com a greve dos professores, mas vai num caminho tão firme, segurança pública está nessa situação. Está na contramão, mas a gente espera que isso possa ser resolvido, porque a educação, a saúde, faz parte do tripé com segurança de qualquer governo democrático. E a segurança mexe com vidas, são mil vidas que foram tiradas de janeiro até agora. Como dizem na Igreja Católica das Missas, é a nossa esperança e é a nossa salvação. Olha, daqui a um minuto e meio nós voltamos com Carlos Alberto Nascimento, presidente.